Prouch, é verdade que tu mandou de fato uma mensagem pro Antônio Brum, pro Instagram? Foi, cara, foi. Porque assim, só quem vive, sabe, embaixo da palavra do Senhor, sabe o que eu vou falar. Minha esposa chegou em Erechim, sabe, e a gente começou a ter, assim, uma aproximação cada vez mais forte com Deus. E pra ela, tipo assim, com meu filho, assim, era um pouco difícil, porque como o Erechim era pequeno, não tinha muitas opções pra meu filho fazer as coisas pra ele fazer. E isso ela deixava meio triste, assim, mas a gente sempre fortaleceu nossa fé, nossa esperança dentro da igreja, né, buscando a Deus. E sabe o que mais, assim, que me deixa feliz, cara, foi que teve um dia que eu cheguei de viagem, assim, cansado, que foi o último jogo que a gente teve contra o Remo, que foi o meu último jogo. Pô, foi uma viagem, assim, cansativa, porque é complicado, sabe. A logística era Porto Alegre, em Erechim, você parava em... A gente, a gente, a gente ia, era, Manaus, Manaus, São Paulo, aí eu já viagem de três horas e poucas de avião, aí de São Paulo pra Chapecó, e Chapecó de hoje tu vai deixar. Então, assim, foi um, a gente saiu lá, muito, tipo, meia-noite, velho. Meia-noite, então, assim, eu cheguei de um estado cansado, e minha esposa, não, vamos pro culto, vamos pro culto, vai ser bom, Deus vai falar com você e tal. Eu falei, tá, vamos, vamos sim. E nisso, Deus falou, começou a falar mais forte no coração. Usa a ousadia, a capacidade que eu tô colocando nesse momento pra você. Eu peguei e comecei a mandar mensagem, velho. Só que minha esposa queria ver, aí ela voltava o goleiro, assim, eu tirava. Porque daquele momento era eu e Deus só, velho. Eu começava. E isso é um cara que eu vejo o mercado, assim, eu acompanho. Eu falei, pô, tem a possibilidade, porque vai sair um goleiro, o Adriel, vai sair o Vendo, então possa ter uma oportunidade. Não, não, tu tá no teu papel. Só que eu comecei a escrever e tal, e aí eu ia enviar, eu falava assim, pô, Deus, eu tô, assim, com medo, sabe? Com medo porque, o que será que ele vai pensar de mim, velho? Aí na mesma hora vem na minha mente, é como se eu fosse um empresário levando teu nome, mas quem tá levando teu nome sou eu. Deus falou uma coisa comigo, cara. E eu falei assim, ah. Isso no meio do culto. No meio do culto, dentro da igreja, cara. Ele fala assim, meu Deus, velho. Eu falei, mas eu tô com medo, ele veio. Josué 1, 9. Seja forte, corajoso. Aí eu, nossa, tu não dá mensagem, cara. Só que no meio da minha, eu saio, que minha esposa, que fui, nada não. Começou aqui, ó. E eu escrevi, eu vi no culto e tal, e daqui a pouco o Antônio respondeu. No meio do culto também? No meio do culto também. Não, cara, é que eu te acompanho desde o tempo que você, sabe? Passou uma vitória e tal, 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 tal. Sempre tá alguma oportunidade, eu te ver e tal. O que mais, assim, que me deixa marcando foi quando minha esposa falou, quando a gente chegou em casa, dia 2, você receberá um presente. Ela falou isso. Ela falou isso. Dia 2, você receberá um presente. Só que assim, eu falei assim, eu já imaginava que era esse presente que eu ia receber. Eu achei que era coisa dela, assim, pra me dar e tal. Cara, aí eu, beleza. Bateu meia-noite, a gente fez uma oração, a gente conversou, agradeci a Deus, sabe? Por tudo que ele tem feito na minha vida, tudo que ele tava fazendo na minha vida naquele momento. Eu sabia que tudo era no tempo dele, que tinha que esperar por ele, sabe? E acabou que... Cara, dia 31. Teu aniversário. Meu aniversário. Beleza. Quando foi dia 1, velho. E... Nada assim, então. Cara, quando chegou dia 2. Dia 2 de manhã, quando eu acordei. Pô, Antônio me ligando. Ligando. Porque eu tinha mandado uma mensagem e deixado meu número, né? Ele respondeu, eu fui deixar meu número. Porque se tivesse alguma possibilidade, ele mandava mal, eu ligava, né? Cara, ele mandou uma mensagem. Ele falou, posso te ligar de manhã? E eu, pô, tava aqui deitado e tal. Pode, pô. Aí eu olhei assim, eu vi a foto dele e falei, não. Oi, bonita. Posso te ligar? Pode, claro. Falei, começou. É isso mesmo e tal. É só a vontade de jogar no grêmio. Falei, foi da mesma forma que eu falei pro senhor na mensagem. É a minha vontade. É a oportunidade. Se tiver, ele falou, tá bom. Possa ser, não é nada certo. Mas posso ter uma possibilidade. Qualquer coisa, a gente vai mandar o pessoal entrar em contato com o Ipiranga. Beleza, velho. Até aí, tá tranquilo. Cara, aí começa. Aí minha esposa, que foi? Fui falando pra ela. E aí ela começou a se alegrar, começou a chorar assim e tal. Aí, ah, Deus é bom, Deus é bom. Falei, meu Deus. Que sensação assim, sabe? E isso começou a vir na minha cabeça. Pô, ela falou que eu ia ganhar um presente dia 2, mas não tava ainda concretizado isso. Sim. Aí, beleza. Aí eu vou no clube lá, que eu fui treinar. Mas assim, eu mantive a minha programação. Eu fui treinar, chamei o Cristiano Liguli. Falei, pô, pintou uma possibilidade aí, cara. O Grêmio e tal. Aí, pá, sério? Falei assim, não, não, vamos. Vai, vai, vai. Vai, velho. Vai, vai. Você quer treinar hoje? Falei, não, vou treinar. Não, não, não. Quer ficar de fora? Falei, não, vou treinar. Aí eu fui falar com o Fá, né? Falei, pô, Fá, né? Cara, eu sou muito grato ao Ipiranga. Agradeço muito ao Ipiranga. Mas é uma oportunidade que eu tenho, cara. Eu não posso deixar essa oportunidade passar. Aí ele, não, vou ver com o presidente e tal, tal. Beleza. Cara, eu fui treinar assim, mas minha cabeça só estava pensando. Cara, é o Grêmio, mano. É o Grêmio. Grêmio, Grêmio. Aí eu comecei a treinar, sabe, com aquela felicidade no coração. Minha esposa, nossa senhora, minha esposa estava, cheguei em casa, estava muito alegre. Aí eu falei que eu fazia o treino. E aí, não, está conversando, estava esperando o pessoal mandar aí a proposta, a situação. Mas esse é um ponto, assim, chave, sabe? Que sabe que eu falo, não foi o homem, sabe? Não foi o homem que me colocou aqui. Foi a minha fé em Deus, a minha obediência a Ele. A expectativa, não coloquei um homem porque o homem sempre é falho. Eu sempre coloquei minha expectativa em empresário, em pessoas que me prometiam e não traziam e sumiam. Aí quando vinha um, dois jogos bons e que tinha janela no mercado e queria me procurar, assim, naquela procuração, começar a colocar expectativa em pessoas e começar a me frustrar. Só que quando eu decidi, daquela oportunidade que Deus tinha colocado na minha mão e colocar expectativa nele, eu sabia que uma hora, não podia ser aqui no Grêmio, mas uma hora Ele ia conseguir fazer. Mas quando você tem uma promessa e você entende essa promessa e deixa Deus agir, Ele faz desse jeito.